Vamos lá, já começa assim então? Então beleza. Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020, chegamos na nossa carreira normal, que antiga era em busca da tão sonhada vaga, chegamos na nossa tão sonhada vaga, não é a carreira Maitim, é apenas a carreira como vocês conhecem, Fórmula 1 2020, tá? Eu não sabia que eu poderia ir para qualquer equipe, tá aí, uma novidade para a gente, tá? Mas, nas estrelas, nós escolhemos aqui, né? Escolhemos aqui as equipes da escola que nós estávamos, digamos assim, é uma escola Mercedes, né? Como eu já andei em todas essas outras, tirando a Rafa, que daí no próximo Fórmula 1, ou quem sabe depois daqui, né? Que a gente for subindo o grau, né? A gente pode ir para a Rafa para dar uma melhorada dela, não tem problema, mas não se preocupem, galera, fiquem tranquilos, que a gente vai passar por todos, né? Mas vamos ao vencedor, né? Então, aqui, a expectativa da equipe é disputar pódios, tá? Esta equipe tomou a frente dos intermediários e quer continuar avançando nas próximas temporadas, então a gente vai transformar a Pantera Cor-de-Rosa em uma equipe legal, né? Então, a base é em Silverstone, é uma equipe inglesa, o chassi é o RP20, motor Mercedes, e o Otmar é a equipe principal, né? O Otmar, o Stress Radar, não sei falar isso aí, cara. E Zaffnauer, 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 sei lá, ou não sei. Mas, Zaffnauer, sei lá, velho, que engraçado. Mas vamos lá, galera, vamos para a nossa vencedora, Racing Point. Vamos chegar junto aí, primeiro vídeo, chegando na equipe. Eu só vou fazer isso, né? Quem vai ser o nosso companheiro de equipe, cara? É, isso é triste. Isso é triste. Eu acho que não vai ter, eu vou pela lógica, tá? Eu vou pela lógica. Aí vocês vão falar para mim, meu Deus, meu Deus, ele tirou o Sérgio Pérez, meu Deus do céu. Ele é o mexicano. Galera, eu estou indo pela lógica, ele é o filho do dono, ele não vai ser mandado embora. Sérgio Pérez, cara, para mim, mandou muito mal, não obedecendo as regras, pegando o Covid, deixando o... Estou chuteado com ele. Ainda deixando o Hulk, né? O Hulk entrar no lugar dele e ainda o Hulk demonstrando ser melhor do que os dois. Então, assim, ó, vai ser legal. Acho que a novela vai ser muito mais divertida com o companheiro de equipe do Lance Stroll. Vai ser muito legal. A gente vai fazer uma novelinha legal do pai dele ajudando ele, dele só indo bem, a gente não. A gente vai... Acho que a novela vai ser mais divertida. Peço desculpa aí para os meus amigos mexicanos, tá? Gosto do Sérgio Pérez como piloto, mas vou te falar que nessa temporada aí, ele está só decepcionando. Então, meu companheiro, sem dúvida, vamos pela lógica. Nunca o Lance Stroll sairia da equipe do pai. Beleza? Então, vamos lá. Galera, olha a surpresa, mano. Olha que surpresa boa, cara. Não é travado como era o Fórmula 1 2019. Eu até dei uma olhada aqui, quero ver se vocês concordam comigo. Já dei um visu porque eu fiquei com medo de perder muito tempo fazendo besteira aqui. A gente tem a apresentação do carro, a gente tem várias opções, não tão presas como o do 2019, mas também não tão soltas como é o Maitim. Mas, cara, é uma evolução muito grande nessa parte da carreira. Eu achei muito legal. Vou mostrar para vocês, já dei uma olhada geral aqui. Aí, olha, o nosso chefe. Vou chamar ele de Omar, para ficar mais fácil. Omarzinho, né? Vou chamar ele de Omar. A parte aqui do... Olha que legal, galera. Aerodinâmica, chassi, durabilidade e cadeia cinemática. Eu não vejo, galera, carreira de ninguém. Eu não sei se dá para a gente mexer isso aqui, mas eu acredito que vai dar sim, tá? A gente já tem até uns pontos ali embaixo, mais 300, alguma coisa. Talvez a gente deva mudar alguma coisa aqui dentro, mais ou menos com a Maitim. A gente só não tem simulador e não temos marketing, né? Aqui eu já dei uma olhada. Nós somos um carro mediano. E eu já coloquei aqui, galera, só para ver. Mas a gente pode tirar, se vocês não quiserem. Mas, olha, a gente é um carro mediano no chassi. A gente é um carro médio no motor. A gente é um carro médio na durabilidade e um carro médio ruim. Ruim, né? No... Na aerodinâmica. Por isso eu já coloquei. Eu saí com 2 mil, né? Eu botei já 500, 500. Aqui foi 500 também. É um pouquinho mais de 500. E aqui, daí sobrou outro 425. Eu acho que vocês fariam isso. Eu tenho certeza que vocês fariam a mesma coisa que eu fiz, né? E eu acho que a próxima a gente coloca aqui nesse motor também, tá? Só que a gente não tem essa grana. Mas no momento que a gente tiver, a gente já coloca. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui. As peças básicas, como sempre vem. Os câmbios, né? Contratos. Já está ganhando 5 de cada um. Feliz de papai, né? Já ganhou, né? Já colocou. Valor do mercado, velho. Eu estou de 500 mil e o Stroll está com 4 milhões, velho? Olha, velho. Você vai ter que mostrar muita coisa. Muita coisa, cara. Filha da mãe, velho. Eu estou com 300 mil. É, 300 mil e pouco, né? Comprar benefícios para se tornar um piloto melhor dentro e fora das pistas. Qualquer valor que você consiga acima do seu salário base na negociação do contrato é dinheiro que você pode gastar nesses benefícios. Beleza. Olha que legal, galera. Então, aqui é legal a gente colocar, tá? E a classificação. Pô, melhorou muito, velho. Melhorou muito essa carreira, galera. Do céu, vai ser muito legal, velho. Vai ser muito legal, cara. Vai ser uma novela isso aqui, cara. Obrigado, galera. Esse era o meu carro de preferência. Muito obrigado. Pelo por terem votado. Eu acho que a Williams não tem nem vergonha, né? Mas já perdeu a vergonha. Então, eu não queria ir para a Williams mesmo. E vamos lá, pessoal. Acho que é isso, né? Dá para passar para o próximo. Não tem nada para fazer. Vamos passar? Vamos ver a abertura? Deixa eu ver se a gente tem entrevista. Não, entrevista não tem, né? Recursos Semanais, Revelação do Carro e o GP da Austrália. Eu acho que é isso. Vamos até ali, né? Vamos lá, então. É isso aí. Vamos lá. Vamos passando. Então, ganhamos 300 recursos. O que mais? E para a revelação do carro. Bora, galera. Mostra a nossa bonteira cor-de-rosa aí, filhão. Mostra o que eu quero ver. Aí, ó. A nossa BC de cor-de-rosa, na verdade. Eu não gostei do número 98. Mas tudo bem. Show. Show de bola. Bora. Primeira vez, cara. Em cinco anos, né, galera? Em cinco anos, primeira vez. Quer dizer, nem existia Racing Point, né? Mas a Force India em si, vamos falar, desde a sucessão, né? E eu nunca tinha ido para essa equipe. Então, é a primeira vez mesmo. Olha, já temos dinheiro, tá? Então, vamos fazer o que a gente vai fazer, galera? Aqui a gente não pode mexer ainda. Depois vocês me dizem o que a gente faz aqui. Se a gente vai poder mexer. Acredito que sim. Mas não agora, né? Porque até agora não está indo nada, né? Aqui é o botão de ajuda, né? Beleza, não faz nada. Se passar alguma coisa despercebida, desculpa. E vamos aqui só para o motor aqui. Vai que ainda dá tempo do motor ficar pronto. Ah, passou. Vai passar a Austrália, vai passar o Bahrein. Vai chegar no Vietnã, cara. Mas vamos colocar. Eu acho que é o mais importante do que a durabilidade. Depois sobra um troquinho e a gente coloca aqui em durabilidade. Nós estamos com os setores lotados. 300 mil ainda é muito pouco, né? Eu queria mexer nisso aqui, né? Para melhorar a minha grana. Cara, eu vou fazer isso aqui, velho. Eu vou fazer fundo de benefícios. Eu vou colocar aqui, cara. Exploquei a resposta adicional para a entrevista nível 1. A receita em pontos de recursos será aumentada em 10%. A fama do piloto vai ser aumentada. Não precisa de fama. Os gás do motor serão reduzidos em 10%. Isso aqui é interessante. Desbloqueia respostas adicionais para a entrevista nível 1. Cara, vocês vão escolher isso aqui. Mas isso aqui é muito importante, cara. Porque vocês acham que não é uma simples resposta, mas dá um up no setor, tá? Então, por eu ser leigo ainda nessa nova carreira, eu não vou colocar a pontuação aqui, tá? Mas a gente já passou para vocês darem uma olhada, beleza? Vocês vão decidir. Eu preciso de todo o feedback possível de vocês. Vocês são os meus engenheiros. Vocês que me ajudam. Eu leio e sigo o que vocês escrevem. Eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Então, no princípio, é isso. Vai chegar duas mensagens. Objetivo. Valeu, Marzinha. E vamos passar aqui já para a nossa... Já deu um vídeo legal, pelo menos, até a nossa qualificação. Já quebrou, mano. Já quebrou o nosso carro ali, cara. E deixa eu ver agora aqui. Já dá para a gente colocar um negócio aqui, ó. Espera aí. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Vem essa peça aqui já veio errada, né? R$250,00. E ela não vai ficar pronta mesmo se eu colocar aqui, eu acho, para desenvolver. Então, eu vou colocar essa aqui já, ó. Aqui, então. Ele já vai me ajudar no MCI, vai, que já fica pronto antes. Ó, besteira. Deve ter colocado ela antes mesmo, galera. Antes do motor. Isso aqui a gente já errou, tá? E aí eu faço um negocinho e já coloco ela aqui, que ela não vai ficar pronta mesmo até a corrida. Né? Eu acho que ela não vai ficar pronta até a corrida, quer ver, ó. Cadê, cadê? Cancelar, tá? Vamos cancelar. Cancela, porra. Cancelar. Cancelar, isso. Ó, se a gente colocasse nela, galera, ó lá. Ela vai ficar pronta só lá pra frente, entendeu? Então, aí eu prefiro, nesse caso, a gente fazer... Dá na mesma, né, velho? Vamos falar besteira. Dá na mesma. As duas vão ficar prontas lá pra aquele negócio. Pô, que perda de tempo, Fabinho. Vai, desenvolve logo esse negócio aí. Pronto. Desenvolveu e sobrou dinheiro e eu tô há meia hora aqui parado falando essa merda pra vocês. É difícil, mano. É difícil, velho. Tá feio o negócio, né? Tá, né? Tá desenvolvendo, né, filho? Beleza. Fechou, então. Foi mal, galera. Desculpa. É... Bora lá. Bora pro final de semana. Se eu passei alguma coisa, vocês me falam. É... Se eu esqueci de alguma coisa, vocês também me falam. Se eu... Cara, se tem algo de vida ou morte que eu deixei de fazer, por favor, galera, me falam. Vocês têm um dia. Eu vou gravar esse vídeo na terça. Tem um dia e meio, mais ou menos. Esse vídeo tá saindo no domingo. Eu vou... Eu vou... Cara... Não sei nem se podia sair hoje, né, galera? Não, mas hoje tem Project Cars, né? Eu acho que vai sair domingo. E aí eu vou gravar ele na terça. Então, cara, tem dias aí pra gente olhar. Tá aí, ó. Minha sede. A galera. Tudo de rosinha, strollzinho. Fala, stroll. Tudo na boa. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa legal pra gente ver. Nada, nada, nada. Nada, nada. E nada. Nosso carro aqui é o quarto carro. Tá bom? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos com tudo. Não sei o que vai dar da minha vida, mas... Até... Esse jogo... Se esse jogo continuar me trazendo prazer, feedback positivo, como vocês estão fazendo. A gente vai continuar, não tem porquê. Daí, terça, meio-dia, quinta, meio-dia, sexta, meio-dia. Outros jogos eu vou estar trazendo. Se tiver algo extraordinário, eu trago no meio do perigo, não tem problema. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A Rafa Bimbo ficando por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.